Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Lua de Leite. Eu sou a Luna Orbiato, sou enfermeira e consultora de amamentação. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas valiosas para você conseguir continuar amamentando quando você voltar a trabalhar. Então já corre para compartilhar esse vídeo com todas as gestantes e mãezinhas que você conhece e aproveita se você ainda não se inscreveu aqui no canal Lua de Leite, clica no botãozinho aqui embaixo e já se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades e do que há de mais atual em amamentação e maternidade. A volta ao trabalho é sem dúvida um dos maiores desafios para as mães que amamentam, principalmente para aquelas que não conseguem ficar afastadas das suas atividades pelos seis meses da amamentação exclusiva. Hoje em dia muitas empresas até estão dando seis meses de licença maternidade, o que é uma maravilha, um grande ganho para as mães. Mas infelizmente algumas empresas ainda ficam só por quatro meses e às vezes a mãe consegue um mês de férias ou muitas vezes nem isso, ela fica por um período de apenas quatro meses em casa e já tem que retornar ao trabalho. E aí é um grande desafio você conseguir trabalhar e manter sua produção de leite, manter esse estoque de leite para o bebê poder receber o leite materno na ausência da mãe. Mas é possível e hoje eu vou te contar como. A primeira coisa que a gente precisa saber é que você precisa se preparar com antecedência. Muitas mães deixam para se preparar para essa volta ao trabalho quando está faltando ali uma, duas semanas para ela voltar. Mas na verdade esse preparo tem que começar muito antes. Porque não basta só você tirar o leite, deixar na geladeira e deixar que alguém dê o leite para o seu filho. Você tem que pensar em como vai ser toda a sua rotina, quem vai ficar com o seu bebê, como que esse leite vai ser ofertado para o seu bebê, como que ele vai ser armazenado. Além disso você também precisa fazer um certo estoque, porque o início é um pouquinho difícil. Então a gente já tem que começar a pensar em tudo isso com antecedência. A segunda questão é que você precisa treinar o seu bebê algumas semanas antes. Como que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, escolha qual vai ser a forma que você vai ofertar o leite materno para o bebê. De preferência a gente sempre recomenda que seja oferecido no copinho ou numa colher, que vai causar menos confusão de bicos aí no bebê. Aliás, se você quiser saber sobre confusão de bicos, eu indico esse vídeo aqui no qual eu falo direitinho o que acontece quando a gente introduz bicos na amamentação. Ou em último caso, algumas vezes a gente precisa também introduzir a mamadeira. Porém, o que acontece? O bebezinho que mama no seio materno, ele nem sempre vai aceitar facilmente a introdução de um copinho ou de uma colher. Então você precisa semanas antes... Menino passando... Obrigada, filho! Então algumas semanas antes é bom você começar a ordenhar o seu leite e oferecer para o bebê no copinho, na colher ou na mamadeira para ele já ir se acostumando com essa nova forma de beber o leitinho da mãe. Então é bom você fazer isso pelo menos uma vez ao dia. Ah, eu vou deixar linkado aqui também esse vídeo que é bem legal, no qual eu ensino como dar leite no copinho da forma mais correta para o bebê. O terceiro ponto é treinar a pessoa que vai ficar com o seu bebê. Veja certinho qual é a pessoa que vai ficar com o seu bebê. Também é importante que você comece a fazer uma adaptação algumas semanas antes. Veja se essa pessoa se sente confortável em oferecer o leite materno no copinho ou na colher dosadora para o seu bebê. Alguns casos, como por exemplo a minha mãe, ela não se sentia confortável para oferecer copinho, mulher, ela falou você nem me vem com essas histórias. E aí a gente começou a oferecer o leite para o meu filho um mês antes da mamadeira. Mas o meu filho, quando eu voltei a trabalhar, ele já tinha sete meses. Então assim, eu não corria mais esse risco. De ele confundir os bicos, até porque ele já não estava mais em aleitamento materno exclusivo. Por isso eu falo, veja certinho com a pessoa, porque às vezes o que a gente idealiza não é o que a pessoa vai conseguir fazer. Então se entendam direitinho nessa parte. E também é importante que você tente se ausentar por alguns períodos, assim, uma hora, duas horas no dia, para o bebê já ir se acostumando a ficar sem você por perto, ficar na presença dessa nova cuidadora e na ausência da mãe. Que para alguns bebês essa distância da mãe é muito difícil também. Então é bom eles já irem se acostumando aos pouquinhos, para não fazer nada de forma abrupta e que seja traumatizante para o bebê. Quarta dica é o seguinte, você precisa já programar toda a sua rotina. Então você precisa pensar que horário você vai sair de casa, quantas horas você vai se ausentar, que horas você vai acordar, que horas você vai amamentar antes de sair de casa, ou você vai ordenhar antes de sair de casa. No seu local de trabalho, existe um local adequado para que você faça a ordenha do leite? Vai ter uma geladeira para você poder deixar esse leite conservado? Você tem que pensar em todas essas questões. Eu fazia da seguinte forma, de manhã o meu filho geralmente estava dormindo no horário que eu saía, então eu aproveitava para fazer... Então eu aproveitava para fazer a extração logo de manhã, porque o pico da produção do leite materno é na madrugada, então o horário que a gente tem as mamas mais cheias é no período da manhã. Meu ajudante! Então eu sempre acordava um pouquinho mais cedo, enquanto o meu filho ainda estava dormindo, e aí eu tirava na bombinha, eu tinha uma bombinha manual, e aí eu tirava o meu leite nessa bombinha e já deixava congelado. Caso ele acordasse nesse período, eu terminava de fazer a ordem e depois eu colocava ele para mamar, afinal, o leite é produzido durante a mamada, então o meu filho não precisava desse excesso de leite que estava nas minhas mãos. Mas aí você vai ter que avaliar a sua rotina, o que é possível para você. No trabalho você vai precisar levar um pequeno kit, então você vai precisar levar uma bomba de extração, caso você tenha, ou você pode fazer também a ordem manual, como eu já ensinei nesse vídeo aqui, não tem nenhum problema. Mas caso você tenha uma bombinha manual, ou até mesmo uma bombinha elétrica, isso facilita, acelera um pouquinho o processo. Além da bombinha, você também vai precisar levar vidros esterilizados para você armazenar esse leitinho. No último vídeo eu ensinei certinho como que a gente retira e armazena o leite materno. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui em cima, corre lá para conferir, porque senão esse vídeo ia ficar muito louco. E além dos vidrinhos, aí dependendo do período que você vai ficar fora, por exemplo, tem pessoas que têm jornadas de trabalho mais estendidas e vão precisar ordenhar mais de uma vez durante a jornada de trabalho. Aí você também pode ser que precise levar saquinhos para esterilizar. Existem no mercado saquinhos, eu vou deixar a foto aqui. Você coloca os itens da bomba de extração nesse saquinho e vai colocar no micro-ondas para esterilizar. Esses saquinhos podem ser usados por várias vezes e eles dobram. E eles são dobráveis, então é super fácil de levar na mala, não vai ocupar muito espaço. E além desses itens, você também vai precisar levar uma bolsa térmica. Quando você fizer a ordenha do leite, você vai precisar deixar ele congelado e depois, na hora de ir embora, você leva ele congelado para casa e já coloca direto no seu freezer. E aí a sua rotina para fazer ordenha no trabalho vai depender muito da dinâmica de cada local de trabalho. Algumas empresas, graças a Deus, já tem a salinha de ordenha, né? Já tem um local próprio para as mães que amamentam e voltaram a trabalhar. Mas a maioria dos locais ainda não tem. Caso onde você trabalha não tenha essa salinha própria, procure um local bem limpinho. Evite banheiro ao máximo. Banheiro, na verdade, é proibido para fazer ordenha de leite, tá? Porque o leite é contaminado muito fácil. Muito fácil ter contaminação desse leite, principalmente no ambiente de banheiro. Então, se você tiver, não tiver outra solução, você pode até tirar o excesso para aliviar no banheiro, mas aí esse leite não vai poder ser oferecido para o bebê. E aí uma dica bacana para quem não tem esse espaço para fazer essa ordenha, às vezes você pode estar fazendo a ordenha mesmo na sua mesa de trabalho ou no refeitório, mas aí você vai falar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Com plateia, né? Uma coisa tão pessoal, né? Fazer ordenha, né? Expor as mamas. Então, uma dica legal é você investir num avental de amamentação. Eu vou deixar uma fotinho aqui do lado. Você pode colocar esses aventais. Caso você tenha uma bomba elétrica ou mesmo uma bombinha manual, dá para você colocar ele por cima, você se tampa, né? E aí você faz a extração ou procura ir no refeitório da sua empresa num período em que ele esteja mais vazio e faz a ordenha nesse local, tá? Aqui eu estou dando algumas opções, mas é claro que você vai ver aí qual é a melhor dinâmica dentro da sua rotina de trabalho. E a quantidade de vezes que você vai precisar ordenhar também vai depender aí de cada rotina. Eu, por exemplo, tenho uma carga horária de 8 horas por dia. E aí quando eu voltei a trabalhar, eu tinha que ordenhar duas vezes ao dia. Eu tinha aí o privilégio de trabalhar num hospital que tem banco de leite. Então eu tinha a bomba de extração no banco de leite disponível para mim. Mas nem todo mundo tem essa realidade. E aí é claro, no momento da ordenha, todos os cuidados que a gente já falou aqui no canal, você vai ter que tomar, tá? Então vai higienizar bem as mãos, prender os cabelos, de preferência colocar um pano ou alguma coisa segurando os cabelos. Máscara, tá? Também. E aí você forra com uma toalhinha leve, também uma toalhinha para forrar, para evitar de ter qualquer contaminação desse leitinho. Afinal, sempre bom lembrar que esse leitinho será oferecido ao seu filho e o leite é um alimento vivo. Então a gente precisa tomar o maior cuidado possível na hora da extração desse leitinho. Tá bom? Todos esses itens que eu sugeri levar para o trabalho para fazer o ordenha lá, eu vou deixar aqui na descrição, porque é muita informação e a gente acaba se atrapalhando. Então eu vou deixar tudo escrito aqui, depois você corre lá para conferir, tá bom? E continuando, ainda tem mais duas dicas bônus aí, que é para ajudar a turbinar aí esse estoque de leite de vocês e você não ter nenhum problema, nenhum estresse nesse retorno ao trabalho. Então, primeira coisa, faça livre demanda, pelo menos um mês antes de voltar a trabalhar. Então, um mês antes você vai fazer o seguinte, às vezes o bebê já está aí com seus 4, 5 meses, ele já está com os horários mais regradinhos, já está com uma certa rotina. E aí a gente também aproveita para ir fazendo as nossas outras atividades nos intervalos. Então, o bebê já está mamando de 3 em 3, de 4 em 4 horas, mais ou menos. Então o que você vai fazer? Abuse da livre demanda nesse período. Porque quanto mais a gente amamentar em livre demanda, maior vai ser a nossa produção de leite. Lembrando sempre, quanto mais o bebê mama, mais leite a gente produz. Então, abuse muito da livre demanda nesse período. E o pulo do gato, a dica de ouro, não deixe para começar a extrair o seu leite uma semana antes ou na véspera de trabalhar. Eu cometi esse erro, gente. Eu comecei a extrair o meu leite 2 dias antes. E adivinha o que aconteceu? Eu fiquei desesperada depois para conseguir tirar o leite materno. Claro que o meu filho já estava com 7 meses, como eu já falei, né? Então, foi mais tranquilo. Mas o que você faz? 15 dias antes, você já começa a fazer um estoque. Vai ordenhando e vai colocando no congelador. Porque aí quando você voltar a trabalhar, até você se adaptar à sua nova rotina, você já vai ter um estoque. Você vai voltar com muito mais tranquilidade, muito mais segurança. Essa sua volta vai ser muito mais suave. E aí, gostaram dessas dicas? Espero que eu possa te ajudar a viver esse desafio aí da amamentação retornando ao trabalho de uma forma mais tranquila. Deixa nos comentários caso eu não tenha falado de alguma questão, caso você tenha alguma dúvida para a gente discutir juntos. Espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!